E infelizmente eu não perdi meu save no pet pet de hoje, então temos que aproveitar para continuar na campanha Vou chegar aqui nesses arquivos que está cheio de guardas clareiras, nerds E a parte boa é que não tem muito mato para se esconder, então tá tranquilo Sim, vamos ficar fãs! Nossos pães! Não me enganam! Parece que eu vou fugindo da linda Ragnar! Não me enganam! Ah, é a Eriota aqui. Ah, é a Eriota aqui. Acorda que o Drute tem fraqueza fogo, mandar essa aranha brigar com ele. Ah, é a Eriota aqui. 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 Ah, é a Eriota. O que é que ele está fazendo? O que é isso? Se você vai ficar aqui todo machucado, eu não vou usar eles E aí bro, boa tarde O que é isso? Eu estou morto! Encontrei esse meu Enforço aqui do Agui, como é que estamos? Isso aí Não me manda Yeah, ready to scrap Sticker's ready Scrap Don't laugh is hungry Running Sticker's ready Yeah, no O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Relaxa! Deixa os caras perseguir agora aí, pra finalizar E aí 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 Boa Beleza! Aqui a gente vai pegar a reposição Tá bom Com isso a gente mata praticamente todos os exércitos do Durto Só falta pegar as cidades, de novo Vem Nery, boa tarde, tudo bem Apareceu a facção do Tamurkana, meu radar Talvez eu deveria ficar preocupado com isso Talvez eu deveria ficar preocupado com isso E aí E aí E aí E aí E aí Come menos, constrói mais Vamos ver se esses rubros estão com vergonha na cara, agora que não tem ração Consos de construção é menos 10% para todas as construções As pessoas Pegarem meu, velho Agora Um caminho impossível Tá com esse cara aqui Ta com a Aérea A gente vai perder um lado garantioso mas não tem problema, a gente vai pegar o Pitheldorff aqui, o problema é que eles querem matar minha aranha. O problema é que eu perdi o exército do Ayrton também. Eu não sei por que que tá assumindo o exército do Ayrton, eu acho que é burro, sinceramente, porque eu não perdi quase nenhuma droga inteira e outras vezes quase não se machucou nada. Eu não sei o que tá acontecendo. E aí, João, boa tarde, tudo bem? Bem-vindo pra cá você. Obrigado com o exército deveras peculiar aqui de balesteiros. Tudo bem, então, eu vou fazer isso. Agora é o tempo. Aproveita as brechas de tempo que temos. Então, eu vou fazer isso. Lobeiro, vem pra cá. Você vai pra Miragliana. Ganância é bom, trabalho, trabalho. É algo que você nunca irá escutar desse orc. Renda de spawn para os batalhos mais 30%, enquanto ele é menos 30% para ver se o inimigo é local. Isso aí é bom. E aí, gente, boa tarde. Aqui. Acho que eu destruí o negócio de recrutar aqui, a carruagem. Agora eles vão ver. Ainda é mais bom. Esse lenda tem um de que ir pra cá, mas vai ver. Neste lenda tem um de que ir pra cá. Os gols estão prontos para cá. Esses lenda estão prontos para cá. É muito bom. Vai se derrotar. Corpo a corpo de novo Vim para Zurbar Grande e poderosa guerra, rapazes Bem-vindo para cá Você não está valendo a luta Nossa senhora Está um pouco difícil os exércitos do Hungria É só o matador que está vindo Está um pouco difícil nesse aspecto Mas dá para esperar outra coisa Faz o que? Volta o caminho! O que você quer? Eu! A melhor ideia ainda Sim Mook diz o que? Não há guerra Não há guerra Eu não posso ver um gulking em mim Me faz mal Há guerra Não há guerra Não há guerra Estou com 9 mil Para gastar Estou querendo montar um exército de goblins da floresta que ninguém resgatou ainda Acho que o único nome que eu tenho aqui é de orcs selvagem Deixa eu ver E eu vou pegar Eu vou pegar Não há guerra Então eu vou pegar E viciar no cogumelo Quem pode nos morrer? Não há guerra Não há guerra Aí você vai ter do seu exército Ahn... 4 de casa desse... Só para conversar... Opa, mandaram o nome ai... Opa, mandaram o nome ai... Grasby ou... Pernita... Eu sou o boss! Vamos pegar o chefão goblie... Vamos pegar o chefão goblie... Para liderar minhas vestidas das aranhas... Agora temos 19 mil dinheiros para gastar... Parece que vai desamontecendo a galera... Tesouro, tesouro... Penha as meninas level 5... E foi esse dinheiro... Eu vou mudar mesmo... O caixão do cão 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 do cão... O cão do 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 cão... Mas já amigo, nem esperou eu ir lá e fazer minha viagem Quase... 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 Aí para tampar o espaço do Goblin, a gente pode pegar um desnotchling Põe força da arma Põe... Aqui, tudo que faz Colocar comando o Belegar, vai correr Aqui está dando derrota Vamos deixar essa galera com a IA e vamos controlar o resto para chutar esse monte de arqueiros que ele tem Basicamente são arqueiros e dois fantasmas, que é o problema Que é o Belegar e ele, né? E o outro fantasma aqui Aí se vingar eu faço em outras campanhas, se não a gente deixa quietos E Greenlee, boa tarde, tudo bem? Aqui está o Belegar Aqui está o Belegar Aqui está o Belegar Aqui está o Belegar Olha onde tem um mate Aqui está o Belegar E ombrola Háu Ombrola Aqui está o Belegar E ombrola Há! 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 Eu estou comprando a guerra, boss! Ainda! Nós fizemos isso! Pessoas estão prontos! E aí E aí A gente está indo para cima e confiar em E aí Muita gente aqui for sure é o meu espírito. Estão chegando de alguma coisa aqui, não sei o que é, né? Já agora a gente vai para cima. A gente está quase em cima deles ali, a gente aproveita também para atacar. Agora a gente está comprando mais, boss! Lago, move rápido! O que é isso? 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 igo8 o que é isso? eu não vou acertar ... Eu vou deixar isso aqui, coloque uma ordem de som, ordem pública. Pronto? Que música que você quer? Nunca! Eu não consigo brigar com ele! Corre! Você está blindado! O Gafet tem que levar a guerra na gente de novo né, mas você vai ter que voltar lá e bater nele. Eu ia pegar essa região aí de baixo, mas o cara não quer deixar. Aqui, ver se eu venho para baixo. Eu não sei se eu venho para baixo. Parabéns, Golgobo! Agora é a hora. Quem pode nos manter? Eu sou o boss! Agora é a hora. É tempo mesmo. Aqui é o tipo. Era um pouco doceiro. Vai ficar bem, mas quem não fez isso? Como você pode ser quando fizesse. E o Ongri decidiu voltar para defender ele atrás, que a gente está preso atacar ele. Complicado que a cor do Cliangro, onde é a cor minha no mapa, é quase igual né, é para diferenciar qual cidade a gente tem ali no mapa, fixo. 3.000 pela paz com o Durto, não cheguei até aqui para pedir paz, tá louco? 3.000 pela paz com o Durto, não tem problema. Deixa o Paletton cuidar do mato aí agora, pelo menos ela não liberou nenhuma das facções aqui do Orion, então para a gente é sem problema, se eles ficarem com essa floresta aí eles não conseguem construir nada, para eles também não é um clima bom. 1.000 pela paz com o Durto, só me repou isso aqui que está horrível né, vamos pegar esse ponto aqui, que é uma cidade de clima adequada e pelo menos eu vou repou mais rápido. 3.000 pela paz com o estudio… 3.000 pela paz com oablo, qualquer Moses e o 2.000 pela paz com o gebo… É bom mesmo Você quer esquemas? Eu tenho esquemas Basta esses goblins Você precisa de ajuda? Matem-os Prontos para botar! O que eu quero para você? O que eu quero para você? Acredita o que você quer para você! Acredita o que você quer para você! Nós somos o lugar para o que não há lugar! O cara está surpreso! Pode escolher eu ocupar que já vai ter o dinheiro que eu preciso Acho que não Azun, tem que olhar aqui Esse era o meu alvo do Agni, lembrava Para ser sincero Pode colocar aqui a força da arma para você Você já está colocando o ponto sozinho, então não precisa se preocupar com nada Crescimento aqui Esse dinheiro que temos aí vai em oito picos, elevou cinco Você Para atacar aqui pináculo de prata, eu sei que o Hungrí está chegando aí perto Vale ter problema Vamos pegar essa aqui A tribo está pronta Isso funciona É bom Essa mágica é real E mesmo você diz Agora Se o Hungrí entrar naquela cidade ali vai ser melhor ainda para a gente O que mais? Você grande G O que mais? Você grande G O que mais? Você grande G O que mais? Pode ir vindo para cá Vamos subir para cá O que mais? O que mais? O que mais? Pode colocar essa aqui Dá pra eu ver quantos Polo Batalha já teve bônus na galerinha? Mas não aparece aqui né? Aparece 10% aqui mas 10% eu acho que é de algum atributo que eu ganhei Não é das construções Esse exército tem trozos do rio Acabei de ver aqui Esse 27 mil que sobrou Vamos colocar, deixa eu ver Pode colocar Guardição aqui nesses dois Aqui, põe esse daqui Esse aqui pode fazer a manutenção Esse aqui por ordem pública Guardição, Guardição Guardição Não quero confiar nesses outros aí não Não quero confiar nesses outros aí não E aí E aí E aí E aí Será que eu alcanço ele? A vitória fica na volta. Esperar os reforços da superfície aí, né? O Grimm realmente quer ficar na cidade. A pesquisa dele só tem matador, se eu conseguir levar as naves lá para dentro da cidade, aí não tem como ele contra-atacar. A pesquisa dele só tem matador. O Grimm está na cama e ninguém quer ir lá. Apesquisa dele só tem matador. Apesquisa dele só tem matador. Lemonhead está na cama e apesar de se nascer o maldito. Apesquisa do maldito, não tem como ele não pode ir lá passear. Tudo bem, tudo bem! Movimento! Eu acho que eu vou ajudar! Eu entendi! Estou bem! A resolução automática odeia essa aranha! Estou quase tirando a do exército por causa disso! Mais uma vez a gente vai manter a coroa! A coroa monstruosa agora! Menos 20% de reposição de Platinum! Compensa mais você fazer o exército só com o Scarlet daqui! E esquece o resto! Coroa monstruosa! A malevolência da coroa de Nemez é uma arma fiada imortal por si só! Escapacitando seu portador é um estado do domínio quase imparável! Vamos manter né! Ele tem mais revolução do domínio! Caralho! Menos 30%! Que isso! Não para de cair maluco! Estou com a posição da galera! Essa coroa aqui é muito forte! Mas não compensei ficar com ela para sempre não! Sinceramente! Como você vai contra-atacar essa reposição mega negativa! Tem que botar aquela bruxa do rio no exército dele! Que ela aumenta a reposição né! Vou ver se eu pego uma! Deixa eu ver se tem alguma bandeira que dá reposição aqui para todo mundo seguidor! Qualquer coisa! E aí João! Boa tarde! Ah! Recrutar depois de todo ataque é chato! Desperdício de tempo! Ah! Vou pegar a bruxa do rio mesmo! Só precisa achar um lugar para você recrutar ela! Quem precisa estudar? Problemas modernas é querem soluções modernas! Problemas modernas é querem analisar as tempestras de rio mesmo! Pega aí! Tem tropas! E então ela vai lá para fazer os discards! Eu acredito que eu vou ajudar? Eu acredito que eu vou ajudar? Eu vou ajudar! O que é isso? O que é isso? Eu vou fazer isso! Atacar! Não tem desculpa! Quem deveria fazer isso? Não tem jeito! Não! Oh... O Cidulo Renegade está disponível? Tudo bem! Esse menino não adianta muito colocar um monstro para enfrentar tudo que é o lead de matador, né? O Cidulo Renegade! Onde está o Cidulo? Vamos ver! E aí? Vova isso, meninos! Felação agora! Vamos lá nenhuma! Você não pode falar que eu estouいい nisso! Minha da aula! Vamos lá! O que é isso? 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 Acha-se! 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 Correndo! Acha-se! 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 O que é que eu sou, Clube? O que é isso? Sim, splat! Vale, burn! Glorious war! Glossapora! A luta! O que vocês podem fazer? Que se você for saber do nosso humano hongerinho... ...e... 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 É só acabar em São João com o balão perto dos poderes. Isso vai ser divertido! Esse botão não tinha resistido? Autorário para super lançamento? Queria ter só dois cliques se agora tem esse botão aqui. Que doideira! Tem um meio do patch isso aqui? anja! Olha aqui. Esperamos o leite! TWilliam clara comer e morrer. Sim ת smart гki. peco票 chequeiro leave O que você está indo? Eu estou perdendo! A noite está aqui! A vida é melhor do que o morto! A vida é destruir! Onde está o que o morto! Onde está o morto? Ele não está funcionando! A luz do morto! Não é para ele! Traz o Splatter! Ah! Strike Crescendo! F stage tralessar durante qualquer ataque! Falece! Falt ! Sim! O que é isso? O que é isso? Não me engana! Não me engana! Não me engana! Deve primeiro! Atenção! 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 A Yad dos Anões atualmente para mim é a que está me jogando melhor. Ela sabe usar todo o dedo dela. E que age muito bem. Eu quero matar algo! Eu acho que... Atenção! 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 Eu não vou para a vida! É acontecer! O que está acontecendo? Atenção! Que isso está acontecendo! Onde é que é uma luta? Precisa para nós? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 Faça algo! Eu sou o mais louco! Aqui eu venho! Eu vou pegar os pontos nesses caras aqui, mas demora tanto pra quebrar o portão ali. Mike, rola! Você vai salvar ele! Fica! 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 Eu vou matar ele! Fica! Mike, rola! Ele me leva... Fica! Fica! Vamos lá! Você vai ver! Vamos lá! Vamos lá! Não há tempo! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Nossa, nem precisou pegar as fichas, mas tá bom. Agora a gente só vai ocupar aqui, retiramos o full stack dele mesmo, tá tudo certo. Calma, o jogo respira. Vou colocar para encher espaço que faltou. É 5 minutos para pegar as naves de volta, vai demorar muito. Qual são sempre úteis? Um grande, talvez. Isso funciona. Não vai dar tempo. Grande G, tentando montar o exército aqui atrás, não vai dar tempo. Estátua de Grom. No mesmo local que antes abrigava a estátua do deus anão Gromli, agora há uma estátua maior e muito mais roliça de Grom o pança. Controle mais 10, trança mais 5, polandados de Goblin, Goblin da Noite para todos os exércitos. Com esse aqui também, reposição para os Orcs. Perdi dois Snought, além dessa brincadeira, vou pegar duas artilharia em troca. Quem precisa derrubar? Quem não derrubar? Derrubar no tempo! Os Orcs. Vamos lá! Nossa Oh! oxia O que o Zoginecto fez para você? Eu, senhor. Sim, boss. Sim, boss. Estou procurando uma combina. Achei que ele ia alcançar por um momento. Ele vai falar, e veleje, hein? Que caramba! O cara daquele tamanho conseguiu navegar tudo isso, velho. Nossa, pela interceptação o pior exército né? Tinha tantos outros Certo, fala suas palavras e eu decidi se você vive ou morre Manfredo Manfredo Tchau, tchau. Tchau, tchau. Parece uma boa ideia. Então, vamos fazer isso. Grande e poderosa guerra, boss. Tudo bem, eu vou fazer isso. Quem é o boss? Tchau, tchau. 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 Eu acho que vou teleportar para o subterrâneo. Tchau, tchau. Eu não tenho tempo para isso. Esse cara aqui. Vamos ver se vai dar bom. Tá, ele falou que peita. Eu acho que também peita, mas... Vamos ver. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso? Isso aí tinha na testa. E aí? É isso aí? Deixa eu te falar. Vamos lá. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá. Vá! O que é isso? Obrigado. O que você quer fazer? Neste momento. Agora é só matar... A parte difícil é matar ele de frente. Ajuda-me bem! Não me! Ajuda! Ajuda-me! Isso vai ser uma agressão! Sim, Alex! Parece que você pegou muito! Muito bom! Mais uma gala tentativa! Não folxará, cara! Ajuda-me! Ajuda-me! Onde está a bomba? Onde está a bomba? Os orcs do lado também tem de dano. Mas eles também tem de dano para atancar. O Trump está pronto! Deixa eu entender como os squeaks derreteram tão rápido. Vamos pegar aqui... A reposição não vai dar nada, pega o tesouro. Já que o cara mata o exército, você pode avançar aqui no lugar dele. O voo é o brilho. O walk severed saval. Nitecobo War, boss. Vamos pegar! Tudo bem, então. Eu vou fazer isso. O que você quer? O que você quer? Eu vou pegar o seu pai, seu pai. Tão de morto! Seria deveros uma batalha peculiar, mas eu acho que a gente consegue ganhar. Se a gente perder, faz parte. O problema aqui é só matar esses sapos aí. E eu não esperava que esse mapa fosse deserto. Mas ok. O que você quer? Você quer que o reino de morto seja deserto? Não tem nada para ajudar. O que é isso? Não tem nada para ajudar. Eu vou fazer isso! gargala gargala o gargala diz que ele não vai fazer isso voa levando rápido 5 de maio gargala gol gargala 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 Isso é isso! Vamos jogar um grande prazer! Já se inscreva em outros. Estou aqui! Nós somos três dois! Nós somos três dois! Idem! Dobleus! Isso é melhor do que ele! Esse tornado que eles vêm preocupar com ele? Ele vai para o que me dá dano, né pessoal? Pô, o céu sumiu bem na hora. Certo. O que é isso? Não vai dar para fazer exatamente o que eu queria para acercá-los, mas não tem problema. Não vai dar para acercá-los. Não vai dar para acercá-los. Não vai dar para acercá-los. Não tem nada de fora! Não, policia! Não, policia! Verem o caminho! Virem os inimigos! Estão fazendo os sapos. Os sapos são muito chatos. Bata! Bom, rapazes, movem-se! Finalmente ele vai subir aqui, não querendo desconfiar dele, mas... O que é isso? Esse é isso! A gente vai nos salvar! O poder! A lua, o Jenga! Muitos! A lua, a lua! A lua, a lua! E a lua, a lua! A lua, a lua! Eu tenho que tirar o Jenga, olha! A lua, a lua! A lua, a lua! A lua, a lua! Vozes! Muitos, Vox, Vox! 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 Está bem. Eu estou pronto! Vozes! Vozes! Vox! É bem fácil! Vox! Esse é o cara. Olha ele, nunca duvidei Esse é o Bogev O que é isso? 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 O legal dessa parte do Elder Beast que eu tô falando é que eu peguei pra fazer offlane, aí eu fiz na minha botinha normal igual eu sempre faço jogando de Elder Beast, aí eu comecei a fazer a ganin. Aí o cara que tava na lane comigo, embora a gente tava ganhando a lane, ele falou, mano, que porra de build é essa Elder Beast? Aí eu falei, beleza, mano, multado. Já multei o cara, sem ideia. Aí fiz minha ganin de boa e, meu, sim, só teamfight pesadíssima só, dos dois lados. Foi do caralho a partida, né? Depois eu vou pra vocês assistirem. Coisa pra Dedéu. Aí a gente ganhou no final. Tá ficando muito lotado aqui, bota os bichos pra trabalhar. Duração de equipamento global, menos um pra todas as unidades. Capacidade de equipamento global, mais dois. E aí, Matheus, boa noite. E aí, vamos colocar agora... Até aqui, vai. Eu acho que o inimigo nem tinha muita passiva, mano, mas é que, mesmo se ele não tiver passiva, o dano é muito alto, né? Eu tenho esses planos. Você quer esquemais? Eu tenho esquemais. Eu acho que eu vou ajudar. Tudo bem, então. Eu vou fazer isso. Eu vou dizer que ele realmente desapareceu do mapa, mano. Sério, ele não tá em lugar nenhum. Um poderoso parágrafo. Tudo bem, tudo bem! Ah, sim! Essa mágica é real. Agora é a hora. Espera aí. Grande jeito. Você vai alcançar o barulho ali ainda, mas você alcança. Grande e poderoso, Warboss! Oh, eu vou gostar disso! Eu vou acender a luz, tá senhores! Você vai alcançar o barulho ali ainda, mas você vai alcançar o barulho ali ainda. Vou acender! Eu vou acender a luz, senhoras e senhores. Você é minha. Surpreendentemente, seu exército está dando certo. Eu não sei exatamente como, mas... Está conseguindo bater até em Nurgle. Então vamos seguindo, né? Tudo bem, então eu vou fazer isso. O que eu vou conectar com você, Waddle? Você vem pra cá. Tem um cara do Clã, que lembra de meio perdido ali. Muita história. Um cavalo selvagem, pode ser. E passemos. Deixa eu acender a luz aqui rapidão. Ah, sempre que eu saio do computador, uma facção me chama na diplomacia. É incrível. Parece que tem que ser scriptado isso aqui. Ah, eu tô adiantando um pouco essa campanha aqui porque eu já tô meio que sem vídeo pra postar. Felizmente como a gente não perdeu o save, dá pra ficar mais tranquilo aí depois do update, né? Eu tô querendo também voltar a jogar Divinity pra acabar também a campanha lá, Baldur's Gate também que tá parado faz um tempo, nem lembro mais como é que joga com as minhas classes. Até o final do ano eu consegui terminar Baldur's Gate, eu tô feliz. Que é um jogo gigante, velho. Puxa, eu lembro nada, mano. Vou apanhar tanto que eu não volto a jogar Baldur's Gate que você não tá nem ligado. A Bretonha já tá vindo pra cima de novo, ansiosa. Só me preocupar com a Bretonha depois que eu matar o Balegar, velho. Se não, dá pra focar em todos os inimigos ao mesmo tempo, né? A Bretonha já tá vindo pra cima de novo, né? Eu vou botar aqui, eu já peguei todas as cidades que estavam com o Ducco. Parece uma boa ideia. Agora a gente pulou pra cá. Ele tá recrutando aqui. Eu acho que ele tá sem dinheiro pra recrutar as coisas. Parece uma boa ideia. Agora a gente pulou pra cá. Ele tá recrutando aqui. Ou não, acho que ele tá sem dinheiro pra recrutar as coisas. Tudo bem, tudo bem! Que que você quer? O que você quer? O que você quer? O que? Apareceu, vou fazer o que? Deu mordida... Mordida, mordida, mordida... Nossa, o que você está fazendo aí? Se eu ia te pegar aquela cidade ali pra mim de sartosa ia ajudar bastante. Mordida! Tudo bem, tudo bem! Eu acho que eu posso ajudar! Eu tenho que aproveitar isso! Eu acho muito bom ver se vocês pudessem colocar do que aquele jeito vai ser maravilhoso! Se você pudesse colocar do que aquele jeito vai ser maravilhoso! É, o último remaster que teve no Age of Mythology não colocaram nada, né velho? Os caras colocaram uma saturação alta na cor do jogo lá e... Falou assim, gente, compra aí o jogo de novo! É um jogo novo! Ah, confia! Aí você vai ver, não mudou nada! Então, é... Só acredito que eu não jogar, velho! Qual é o que você quer dizer? Quem devemos fazer? Esse amiguinho aqui tá quase... Esse amiguinho aqui tá quase... Esse amiguinho aqui tá quase... Não precisa de ajuda? Não precisa de ajuda? Ok, então eu vou fazer isso! Esse aqui eu vou atacar aqui... Esse aqui, essas ilhas, foi a coisa mais inusitada também de ataque que eu fiz, porque eu não esperava nem um pouco que eu fosse pegar elas... Quem precisa de ajuda? Quem precisa de ajuda? O que você quer? Eu vou... Ai, o Belegar voltou... Ai, ai, ai... Acho que esse exército vai de cois... Ai, ai, ai...